Acabamos de lançar o ciclo de formação Marketing Digital do Business em parceria com a Tecminho, interface da Universidade do Minho. Este ciclo de formação é constituído por várias áreas. A primeira área é Marketing Digital, que vamos ver desde a estratégia à prática. É uma formação intensiva, de 8 horas, totalmente prática, orientada para resultados, onde vamos ver como é que podemos fazer o nosso plano de Marketing Digital, que vai receber um modelo pronto a utilizar, bem como um modelo para medir as métricas da área digital, apenas insere os valores, já estão definidos os parâmetros e consegue calcular o retorno de investimento ou a conversão de objetivos. Vamos ver como é que pode conceber o seu website, os conteúdos para o website e para as redes sociais, seja em texto, imagem e vídeo, e-mail marketing, mobile marketing, publicidade no Google com Google AdWords, otimização para motores de pesquisa e todas as áreas que são fundamentais em qualquer negócio para ter uma boa estratégia e boas táticas na área do Marketing Digital. Inscreva-se já em tecminho.pt ou vascomarcos.com.